Maís, eu te recebo por minha esposa. Lucas, eu te recebo por meu esposo. E prometo ser fiel na alegria e na tristeza. E prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Amando-te e respeitando-te por toda a minha vida. Amando-te e respeitando-te por toda a minha vida. Por estas palavras, estás indissoluvelmente unidos pelo matrimônio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maísa recebe esta aliança como expressão do meu amor e carinho por toda a minha vida. Não, Lucas. Fugiu, não. Não posso viver com você sem casar. É haram, pecado. Mas eu vou casar com você. Ou você acha que eu vou chegar no Brasil e te deixar? Você acha que eu vou esquecer tudo que a gente viveu até aqui? Você é brasileiro. Os brasileiros são muito diferentes da gente. Vocês não seguem uma regra. A gente não sabe o que vocês vão fazer. Cada um age pela sua cabeça. Cada um faz o que quer. E não o que Deus manda. Jade. Eu nunca vou te deixar. Eu amo você. Entende isso. Lucas, Lucas, vem ser feliz comigo. Somente por amor A gente põe a mão No fogo da paixão E deixa-se queimar Somente por amor Movemos terra e céus Rasgando sete féus Saltamos no abismo Sem olhar pra trás Somente por amor E a vida se refaz Plus, ti, wealth,097 Se afirmao E a vida se afronta E a vida se afronta Resulam na Super嗎 Tchau, tchau. Suína, Bzef, tá bonita demais. É assim que eu quero lhe ver sempre. Alegre, bonita. Vou pra casa. Alá, proteja esses dois. Ela vai arruinar você. Vai jogar todo o seu dinheiro fora com essa mania de ser luxuosa. Nunca vi tanto vestido, um mais caro do que o outro. Que isso? Até parece que ela vai frequentar o Palácio do Rei. Eu deixei ela comprar. Eu. É, tá acostumando muito mal a sua esposa, Said. Muito mal. Ela quer ficar bonita pra mim. Eu gosto de vê-la bonita. Pronto. Said, escuta o que eu tô te dizendo. Você tá ficando rico, mas dinheiro não aguenta desaforo. Quem compra o que não precisa vai acabar vendendo o que precisa. Eu não pedi sua opinião, Nazira. Eu sei o que eu faço, tá bom? Ah, é. Antigamente você me escutava e a sua vida andava muito bem. Escuta ela agora, escuta. Vamos ver onde é que ela vai te levar. Tira-me, deixa em paz. Deixa ela te guiar, deixa. Você vai ver o precipício que você vai cair.